A seleção nacional de futebol, Mambas, recebeu no estádio nacional do Zimpeto a sua congênere do Mali para a quinta jornada da fase de grupos de qualificação ao Cano 2025. Foram os malianos os primeiros a chegar a uma bola, teve o perigo a baliza de Hernani que teve que socar com os punhos. A resposta dos Mambas veio neste cruzamento de Stânio de Ratifo. Faltaram alguns centímetros ali no cabelo de Dominguês para enviar o cabeçamento para o fundo da baliza. Bolo cruzamento ali de Trivela de Ratifo. Dominguês chegou ligeiramente atrasado. A resposta foi o golo da turma do Mali com facilidades ali no eixo defensivo moçambicano com o jogador Dombia a atirar para o fundo das redes. Estavam jogados 19 minutos e era vantagem para a turma maliana que via aqui o treinador John Julián sem frente satisfeito. Boa combinação ali para a turma maliana que combina com este remate para o fundo das redes da baliza de Hernani Siluane que não conseguiu evitar o golo da turma visitante marcado aos 18 minutos ainda na primeira parte. A seleção moçambicana reagiu dominguês aqui a abrir ali muito bem a bola. Sobrar ali para Gianni Catamo a atirar um remate para a defesa de Oara. Guarda-redes que teve muito trabalho no domingo com Gianni Catamo. Cruzamento ali pontapé de canto. A bola ali a sobrar para a defensiva maliana afastar quando o Ratifo já se aproximava da baliza. Na segunda parte foi a vez de Guima ali testar a atenção do guarda-redes de Oara que foi uma barreira intransponível para os jogadores moçambicanos. Bem trabalhado aqui por Guima, mas de Oara a mostrar a sua qualidade a ligar o golo a turma moçambicana. Pouco depois foi a vez de Bruno Langa aqui pela esquerda a trabalhar bem e a arrebatar em cima da baliza. Maliana, o Luxambique era a equipa que tinha mais ocasiões que levava em perigo a baliza contrária. Bruno Langa volta aqui a trabalhar bem a colocarem Alfonso Amade. Alfonso Amade a servir ali Gianni Catamo para tirar o remate novamente. Diwara a negar ali o golo ao jogador moçambicano. Gianni Catamo com o seu pé esquerdo tirou um remate que saiu ali a defesa do guardião maliano que esteve bem entre os postos negando o golo à seleção moçambicana. A espaços na segunda parte a turma maliana foi aparecendo na zona de finalização. Aqui o remate que acaba saindo ao lado da baliza de Hernando Siluane. O remate que levou algum perigo ali para a baliza moçambicana de Seco Coita, o remate. Gianni Catamo esteve muito ativo no ataque moçambicano. Uma vez mais a tirar o remate, mas estava lá o guarda-redes Ismael e Diwara a conseguir controlar a situação para a equipa da casa. Gianni Catamo a trabalhar aqui muito bem pela direita. A bola ainda bateu na malha lateral. A ilusão do ântico que a pessoa se conseguiu no estado de desempenho, mas nada disso o passou. Pouco hoje terminava o jogo com essa vitória da turma maliana por uma bola zero. As contas para Moçambique ainda estão vivas, mas terão que ser discutidas. O apuramento terá que ser discutido na Guiné-Bissau. Disse no início da antivisão desse jogo que era uma semana atípica. Enfim, nós somos humanos e como tudo há sempre constrangimentos de várias ordens. Nós somos humanos e não podemos ficar indiferentes a tudo o que se passa nesta preparação. E notou-se perfeitamente que nós na primeira parte entramos apáticos. Sem muita intensidade naquilo que eram as marcações. Tínhamos zonas para pressionar e não conseguimos. Não conseguimos ter bola. E não coordenámos muito naquilo que foi a nossa matriz defensiva. Os dois médios saíram a pressionar, enquanto um devia sair no protetor do homem da bola e o outro fazer a cobertura. Não tivemos tempo para treinar. A maior parte dos jogadores chegaram na quarta-feira. O jogo ainda melhor caudal ofensivo. Mas as bolas teimam ou não entanto? Teimam ou não entanto? Tivemos muitos remates na baliza. Muitas ocasiões o Guadarreres também esteve bem. Enfim, continua a saga de não conseguirmos muitas vezes ganhar aqui. Não perdíamos há muito tempo em casa. Isso é verdade também. Desde o jogo com a Argélia para o Mundial. Estamos tristes porque poderíamos sair daqui já todos satisfeitos e dar uma alegria ao nosso povo. Obrigado a todos aqueles que deslocaram-se aqui, que nos apoiaram e estamos gratos por isso. Não conseguimos retribuir este carinho, este apoio, esta força. Mas tudo iremos fazer para conseguirmos qualificar no próximo jogo frente à Guiné. Nós gostaríamos também de agradecer a Mozambique com a organização deste jogo. É não fácil em tudo o que aconteceu antes. Eu acho que foi organizado para o topo. É um bom estadio, fantástico, fãs fãs, a federação, o governo, todos fizeram um ótimo trabalho na organização. É um bom país. É a primeira vez que estou aqui. Estou impressionado. É um bom país com muito potencial de futebol. Então, agradecer a organização. Eu estou feliz, naturalmente, de ser qualificado. É para mim a terceira qualificação em um ano. Depois de dois vezes em Gambia, em 2021, em 2023. E agora, desde dois meses em Mali, em qualificado novamente. Não foi fácil. Eu acho que na primeira parte, nós estávamos em controle. Nós poderíamos ter mais gols. 2-0, isso deveria ser melhor. E os primeiros 10 minutos na segunda parte foram ok. Mas depois disso, a Mozambique foi muito forte. E nós precisamos de um bom jogador para manter o zero na frente. Porque a Mozambique teve muito bons chances, bons shots, bons counter-attacks. E ele poderia ter sido 1-1. E quando o Suatini scored 1-0, eu esperava que o Mozambique pudesse celebrar. Que ele poderia ser qualificado, também com a derrota. Mas eu estou muito feliz com a minha equipe. E aí E aí Tchau.